As bênçãos sem paz, chuvas de graça, chuvas pedimos em nós. Mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor. Mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Quando o Senhor amplamente, teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor. Mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos pedaços, da limito de valor. Dando os teus dons preciosos, do Santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor. Mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador.